O ranho, que rodo! É ranho, Gui! Ranhento! Ai, que menina ranhento! Pra pôr a brusa? Calma, aí não pode passar porra. É, Gui! É, Gui! Pra pôr a brusinha? Gui! O meu Gui tá de pardo. Não é, meu Gui? Ui, vixi, Maria! Eu achei que essa roupa ia ser grande pro menino, bagulho foi pequeno. Vai perder ladinho. Uma semana, duas, já... Ufa, é, aí que aperto. Vai perder o menino. Vou dar pra você, meu café. Ah, eu vou dar pra você, meu café. Ah, eu vou dar pra você. Eu vou dar pra você, meu café. Eu vou dar pra você. Ah, eu vou dar pra você. Ah! Ah! Eu não sei o que você vai falar comigo. O que é isso? 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 Eu melhor me enxergar antes de causar problemas Vamos lá Tem lá o jeito aqui É, ele é um mira Tem lá o tempo Eu vou te ouvir Tem lá o tempo Descende... Mais? O que é isso? Oh, não! O pedal cai o que, mano? Que massa! O pedal cai o que? Não caia o que? Caraca, que horror! O que foi esse inimigo? Não! Tchau-ken! 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 é pressiona lp, pône especial, eu falei tudo ali tem mais um inimigo ali, um tem? é só isso? missão completa, beleza da hora de Dragon Ball, mano tá, qual que é a próxima missão? afira posição 4 o céu esse fio E aí, o Luca Luca! Salve, salve! Tudo bem, Luca Lucas? Faz uma livezinha aqui no Xbox 360. Estou usando a pré-captura, meu amigo. Demorei para configurar. Vai, configura aí. Está de bom o áudio aí. Vou testar os outros jogos aqui. Já vai, Zé Carlos Santos? Está cedo, meu amigo. É ruim que se... O jogo não é original, né? O Xbox é destravado. O jogo não é original trava. Eles vão para o jogo original. Será que o hormônio dele... Comprou de novo o Xbox? Eu já tinha faz tempo isso aqui. Tem um ajudante aqui. Não gostei muito da câmera desses jogos aqui não, mano. Vim ver. A gente está na sala para conseguir o que quiser. Resolvi também aqui para poder tomar um livezinho da Xbox. Muitos jogos que eu nunca joguei de Xbox, quero jogar aqui agora, trazer aqui no canal, entrar ao mídia. Eu não me sinto! Eu não me sinto! Eu não me sinto! Eu não me sinto! É ruim bugiar aqui mano! Pegar o... Não dá pra pegar o furinho não? Ué, cansou é? Ah, ele fez o terra-transporte aqui, olha! Hilton! O que está batendo em mim mano? O que está batendo em mim mano? Não está batendo em mim, eu vi ai! O que está batendo em mim? O que está batendo em mim? O que está batendo em mim? Está batendo em mim? O que está batendo em mim? Eu que expliquei! Ah, se falta o CAROK Vamos me arrasar O que está batendo em mim! O que está batendo? E aí E aí E aí Hum... Tu é muito rápido Goku ai! Meu Deus do céu! Olha a energia dele aqui, tá muito fraco Goku. Olha uma porrada, menino. Ahn? O que? O que? O Kakarot é o seu irmão. É o seu irmão! Aperrou! 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 Vai, vai, vai. É, Kuririn! Kuririn é muito esperto, mano. Você não foi de esta planta, foi uma super, mais poderosa corrida no universo! E eu, e você foi de um rato! Aperrou! Tá muito cansado, o Goku aumenta a energia dele. Olha, eles vão morrer! e eu não moro! Aperrou! 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 Olha! Não, pode abaixar a guarda. Pegando o jeito do jogo. Eu vou! Olha aquele! Voltar especial! Só que ele tem energia, Goku! Aqui eu vou! Oh, muito forte pro irmão deles! Oh! O que é o que você quer? Não! Puxa! 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 Eu não vou! Puxa! Puxa! Sendo fãs! Ser casado é bom, mas não é tão fácil como parece, Curly E por que é que você quer fazer com um grande pai de 60? Olhe no meu olho... Bem, olhe no meu olho... Olhe no meu olho... Olhe... e eu vou ter muito fraca aqui mano e dá um cara o que ainda morre ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau! Você está bem, hein? Você está bem, hein? Você está bem, hein? Você não está sendo um pouco frio, Sr. Piccolo? Eu vou te ajudar. Vamos, Piccolo! Nós somos muito melhor do que você acha que nós somos! Ok, eu vou levar todos os quatro! Não! Cansou, hein? Não parece que você está fazendo algo. Você pode ler-me como um livro! Foi tarde na noite, eu estava com o Mastro Rosi assistindo alguma coisa sexy aeróbica. Eu quero dizer, nós estávamos assistindo alguns vídeos de exercícios educacionais toda noite. À noite, você está se acostumado. Ele precisa ser mais sério. Gohan, dê-me um pouco de tempo para que ele não conheça o jeito de ser treinado. A pessoa não pode mirar um aliado desses. A e B. O que é a gente tem que dará um pouco de tempo? O que é isso? O que é que eu estou fazendo? É umesse de bronca могут ser mais sério! Deve ser um structure aqui, não é? É um papel azul como um grande! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, cara. Tchau. 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 Ele não pode até flinchar! Não, não, não! Não, não, não! E aí E aí E aí E aí morreste aí Felipe Antônio salve amigo morreu nato e a live tá de boa aí Felipe e o Luiz aí como que tá aí tá travando ou não que pode configurar a live aqui mano no na pré-captura pelo Xbox 360 aí o Ineviniano e olha o meu amigo que me veja aí foi para fita o Napa agora é para do Vengita curta esse dragão bola aqui mano, o estilo dele é bem da hora, mil vezes maiores que saiu nos consoles carta adquirida, eu tenho que adquirir carta da somente dos deus informação de desbloqueada, modo batalha foi desbloqueada será que dá para fazer alguma coisa? carta, vamos ver a carta ali para ver se tem as cartas confirmar ah, tem bastante coisa aqui tudo está sendo bloqueada aumento ataque rajada sementes dos deus opa, isso aqui é bom hein, comprar sementes dos deus muito bom isso aqui dá para comprar mais dá para comprar dois deus isso aqui é carta vamos comprar um não tem grana premium premium esse aqui é para comprar né novo 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 logo hã? eita 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 a parte do Napa ainda com Vegeta né vamos ver se vai naquela parte do Namikazei a parte do Namikazei a gente sem querer não apertei aqui sem querer aí vem que tá salvo ali reiniciar de novo apertei ali e vamos jogar novamente espera que salvou né e aí o caramba e hoje tirei o e quem que é esse outro jogador aqui miste e o CR7 que o Michel lendário Felipe vai ser o Potos R7 ou não? tá que salvou mano o jogo tá salvo no pendrive o vídeo aqui não tem HD você comprou HD olha ali não é zagueiro tá salvo tá salvo tá salvo o e aí Se não salvou, ferrou. Pra mim, deve ter salvo. Vamos ver esse 13? Dá umas travadas, cara. O jogo na original. Será que o CS-7 já tá quase tudo upadão? Não evolui muito não, Felipe. Se pegar o CS-7 nível 30, ele tá quase upado já, né? Cadê a idade dele? O jogo não é original, ó. O vídeo é destravado. Daí trava, né, mano? Cadê essa parte ali? Gogeta. Vou até a start de começar logo. Vou até a start aqui. É, onde que eu salvei o jogo? Foi aqui. Ficando conteúdo pra outra vez. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Ué? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamo trazer o O FORZE HORIZON 2 Cadê a capa? O FORZE HORIZON 2 Agora vamo jogar online Trazer alguns jogos Online Aqui Jogo Mini O O Tem aqui ó A capa aqui ó Desse DRAGON BALL Tem o tem um brawler e tem o deus biu tem um deus biu ele é faz parte do brawler né e o biuze aqui tem até o estilo naruto dragon ball é o orison 1 ou tem um dois aqui sejam um Xbox 360 também vou ter que comprar um então para jogar online né vou trazer episódio do episódio desse dragon ball por parte e vamos tirar aqui e eu tenho que assinar Live Gold ou Azevedo o teu destravado e tem que comprar um HD cara não salva o jogo o pendrive não aguenta tudo o salvamento tem muitos jogos bom que eu nunca joguei no Xbox jogo piratão é foda trava muito né um é melhor que o dois já joguei eu jogo eu tenho PC eu jogo um no PC e o Ian Azevedo beleza vou adicionar você só não tá aqui no papel espera aí mais um jogo pirata dá para jogar online com videogame destravado Azevedo só para saber uma dica aí o jogo pirata para jogar online e o Dragon Ball curti mano vou trazer episódio para fechar ele eu comprei esse videogame aqui com todos os jogos comprei ele novo na loja Azevedo ele vem aqui o Dragon que você viu tem o Castlevania tem o alguns roda alguns roda alguns roda alguns não né você sabe como que é o jogo pirata tem ali o batman deixa eu ler o nome aqui para você tem aqui o Destiny tem o GTA 5 tem o GTA 5 tem um Golden deixa eu ver aqui outro nome do jogo tem uma porrada de jogo aqui Tem oій jiu- oceans, Liga de Justiça 1 eu já fechei no PC tem o Notre ball Oאש Uil the teki mano esse aqui eu visei muito ele ia no no play 2 Eu xixi Vii joguei muito no play 2 Esse eu vou trazer também Tem o Harding Orph T-Y Esse aqui dá pra jogar em dois Em copio, né? Olha o jogo travando, ó Porrada em jogos aqui Não, é o original não Tudo pirata O jogo original é muito caro, né? Onde que eu salvo aqui, mano? O jogo... Olha, tá travando o jogo, ó Vou salvar aqui Nubes Vamos ver o que deu aqui, né? Configuração atual, não configuração... Não Não vai dar certo salvar aqui Salve no disco inteiro É que o videogame não tem HD Tô usando o pendrive Tem que comprar um HD pra ele Vou ver um HD Impossível ver o disco Ó Isso que dá, mano CD pirata CD pirata é foda Vou ter que limpar o disco Olha que o disco, ó Tem um risco mesmo, ó De passar um paninho A mídia é muito fraca Vamos ver se você vai agora Caramba, esse Xbox Esquerda, mano Xbox 360, né? Se não for, eu ponho outro O maior erro da Microsoft, mano Foi vender Xbox 360 sem HD Com HD, mas é pouco espaço Eu tenho que usar o pendrive Esse aqui é novo Esse aqui eu comprei na loja Comprei na loja ali Perto do Shopping Paladio 700 pila eu paguei nele Novinho, com garantia e tudo Muita poeira em cima deles Porque é daqueles entratas em cima Ali, ó, devido Esse aqui é o normal Não é o Slim, não Ó, tá travando, ó Tá funcionando esse jogo Tá Vamos lá Bá, paguei dois mil no lançamento O meu é o tijolão Ah, o teu Mas você tem ele ainda Você pagou dois Quando o teu Você tem ele ainda Esse aqui é o segundo Xbox que eu tenho Eu tive o Slim Esse aqui é o terceiro Tive o Xbox branco Aquele grandão Tijolão Tive o Slim Eu vendi Esse aqui é o terceiro Tive o Play 3 Tive o Xbox One O S, né E o Play 4 Igual eu tô com o PC E com esse game só Eu faço live pelo PC Daí Tem que ter um PC bom Pra usar pra captura Direto do Xbox, né Pra trazer qualidade boa É dois conto, hein Caraca E hoje você acha Xbox o 300 conto Azevedo 300 Então você acha Usado pra comprar Dá pra colocar Em 1080p Eu tô usando O OBS Pra capturar É o gato Capturar é o gato Que o O videogame Tá conectado É o gato Eu uso o OBS No programinha Do que captura É o gato, né Um programinha E o OBS Usa a captura de tela Não sei explicar muito bem É bem complicado Os programas aqui Tem que abaixar no PC Configurar certinho Pra a qualidade Olha lá e fica boa Não vai não Tá travando o jogo Comprar alguns jogos Original Pra trazer Não é muito caro, né É 500GB É top, hein Mas dá pra comprar o HD Externo Do ladinho Ali tem Uma tampinha Você vai lá Você mesmo Coloca o HD É baratinho O HD de 500 Até dá um Terra Dá pra comprar Externo Pode colocar outro jogo, né Que jogo Vou colocar O jogo Piratão Gosto disso, mano É foda Esse não vai não Deixa eu ver o outro jogo Que eu vou colocar Aqui Tá travou O menu Ali, ó Já voltou E se desligar O videogame Desliga Pra captura Deixa eu ver Um jogo Vou colocar Aqui Com jogos Tudo novo A maioria Trava, cara É louco Ah, tem o Batman Aqui Mas Batman Não curto muito Não Tem o GTA Não Não tem Não tem Gold não Vou comprar O Gold Tá baratinho, né 50pil O Gold Pra pegar Os jogos Gratos Vamos colocar Isso aqui Troca Isso No Play 4 Ah, meu Hugo Só Sabe Pra você Meu amigo Mas Quero jogar Dexbox 360 Que eu não joguei Ainda Hugo Olha, tem Um jogos Muito top Olha, esse aqui É um Hugo Apreta só Nesse jogo Aqui Olha, o gráfico Desse jogo Aqui Parabéns Aí, Carioca Game Foi sofrido Não foi? Eu zerei Ele No Play 4 Foi muitos Jogos Que eu não joguei Ah, o grave Esse jogo Cumprei 4 Sei não Se eu vou Comprar Vou Esperar Vou lançar Os 5 Quanto dia Pra zerar Ele Agora Dá pra ser Trazando Nivo Difícil Você tem Esse aqui Azevedo Esse aqui Dá pra jogar Cop Vou Passar Do zero O jogo Pirata Trava Muito Ó Esse aqui Dá pra jogar O online Vou trazer Alguns Episódios Esse jogo Vai Tá Travando O jogo Dragão Barra Rodou Ó O jogo Tá Travando Ó Ó Pó 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 Eu Já tava Jogando Daí Eu não tô Tô Cuidado Pegando CD Né Dragão Morrodou De boa Tem Travato Vamos lá Certo É comprar O jogo Original Jogo Pirata É Dá Certo Não Esse Aqui Normal Eu Tenho Off Dante 1 CCO2 O Carioca Você Trazer Um Episódio Completo Zerando Jogo Tem Ser Jogo Original Tô 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 Trazendo PC Do Tô 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 Amém. 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 Um travô não digo nada. Eu fiz todos os Gord d'Ov3 a meterizada em live. Zerou todos? Amém. Olha o demorado mesmo para entrar no menu Esperar, entrar aí, né? É, é demoradinho mesmo para ir Ah, impossível! Ah! Limpar com pano macio o disco Freud, mano! O jogo aqui é top! O jogo não é original? Quebra as pernas Nossa, ele está tudo riscado já! Você é louco! Vou tentar jogar um pouco ele Passando um pano macio aqui Se você é um jogo original aqui, não tem esse negócio de passar pano Se travar, eu ponho a outra Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Moro em Curitiba, Paraná, Fazenda Rio Grande Aí, olha! Que dá o jogo pirata, Azevedo A mídia do CD é muito ruim, qualquer coisa é risca Esse jogo aqui é muito bom, mano! Esse jogo aqui é muito bom de jogar, mano! Isso aqui! Aí você não vai gastar muito em jogos, né? Acho que agora não vai travar não, hein? Dá para jogar uma cópia ali, ó! Você viu ali? Ih, já travou! Já travou! Já travou! O filho da minha mãe estava jogando ele? Bem, riscou o CD! Vamos passar uma... uma massa, né? Uma massinha! Eu só consigo baixar alguns jogos original, um pendrive Eu não tenho esse sofrimento Ah, sim! Moro no Rio Grande! Rio Grande é longe daqui de Curitiba! Muito frio aí! Sabe que o Xbox agora tem a opção de fazer live direto nele Fazer uma transmissão no YouTube agora Tem só opção igual ao Play 4, Azevedo O 360 não tem, só para captura mesmo Muito bom! Queza错! Então, eu tenho que ver Então, eu tenho que ver aqui em Curitiba tá foda em Curitiba é beirando o mar né Santa Catarina perto faz um frio do caramba aqui vamos jogo entra ícone controle tem que conectar acabou a bateria o nosso jogo não vai entrar não hein mano também entrou conectar o controle Ah entrou aí entrou mas travou colocar outro gravou toda a bagaça aqui é até start logo pra começar E aí E aí E aí é uma parte que ele trava tem esse trem chato aqui do processo start e não vai para frente E aí E aí meu amigo Casca Play quanto tempo hein tá aprontando tá aprontando aí né crau fazendo uma livezinha da Xbox 360 aqui um teste aqui jogo piratão ou Casca sabe jogo pirata sim cão 3 por 10 não vai a mídia do do jogo é muito ruim a mídia do jogo o frio tá comprando o jogo original e você aí as live Casca é é é igual aqueles filme lá Casca 3 5 10 é o jogo original do Xbox até que tá barato e vou ter que tirar aqui o CD é um jogo top mano esse jogo aqui eu vou jogar até online é é é é louco é é é é é é é é é que eu tô aqui cara é é onde que tá Xbox o controlo aqui é um jogo muito bom é é onde que tá o controle aqui quando vai passando essas travação E o que você espera do P1 e 20, Casca? Servidor Habilidade do jogo Que não tem no P1 e 19 Menos bug e meia hora online É difícil melhorar, né? Deixa eu tirar aqui o CD O servidor é difícil, né? Vou te... Volta a live aí, eu trouxe o Dragon Ball Porra, o jogo não trava nada, cara Só isso aqui Puta, que duro pra jogar esse jogo, mano? Eu acho que vai dar pra jogar Só ter calma e esperar Só desparte aqui E aí 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 Agora não trava mais não Só o trailer mesmo Agora não trava não Agora vai de boa Eu vou te guiar em suas primeiras ordens Você deve ter uma mudança Roger, Alice Obrigado Oh, e galera? E aí 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 Tá mover, mano Agora vai de boa Não dá pra pular a cena não Mas não trava não Olha o jogo top, ó Casco Olha o gráfico bonito X-Block 360, meu amigo Deve jogar co-op online Esse jogo aqui, ó Só que CD Cinco Paguei cinco anos CD Vou comprar o jogo Original desse aqui Uns trinta Quanto Bintão Ó Que doido, hein Travado ali Tá, levanta, cara Vamos ter que fazer aqui Qual o nome do jogo? Deixa eu ver aqui Vamos ver se dá pra jogar Ele tá travando demais É o Warming off TY Não sei o nome desse jogo É um jogo esquisito, não É um jogo muito bom Tamanho dos caras Fazer um teste aqui Tem alguns jogos que rodam aqui sem travar Eu vou trazer pro episódio Dragon Ball é o 1 que eu vou trazer pro party Amanhã é meio perigoso Trazer ele amanhã Pra tentar fechar ele amanhã Um Dragon Ball Igual o bicho come aqui, hein Manda o cara ir Tá, vamo lá Onde que corre aqui Onde que corre aqui Onde que corre aqui Tem que fazer o que aqui Tem que fazer o que aqui E eu mandei o cara abrir o portão E eu mandei o cara abrir o portão Tá, RT e RT Manda apertar Eita Ah, estou nervoso aqui. Ah, tem que tirar ali para ver o portão, vou saber né, ah, que troca a arma. Ah, tem que tirar ali, ah, que troca a arma. Ah, tem que tirar ali, ah, que troca a arma. Ah, tem que tirar ali, ah, que troca a arma. Ah, tem que tirar ali, ah, que troca a arma. Ah, tem que tirar ali. Ah, tem que tirar ali. Ah, tem que tirar ali. Mantenha a posição. I'm on it! I'll be right back at you. Caramba que elevador que é isso, não sobe nunca? Caramba. 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 meu jogo, ver se tem algum jogo no HD aqui ah, o que eu estou jogando é isso aqui, no HD eu não tem nenhum pesquisar jogos, tem algum jogo que é para comprar procurar jogos, lançamento, vou ver o lançamento de agora tem o FIFA 18, tem o FIFA 19 aqui, o que acontece com o FIFA 19, nossa 19 reais muito online, online ó, o Space 3 aqui ó, um jogo muito bom, esse aqui eu baixei ele grátis no PC, sem pila ele é, dá para jogar no Xbox One também, isso aí é louco mano, esse é o 3, vamos ver o 1, quantos que está 1 para 100, que mentira vamos ver, tem até o FIFA 17 aqui ó, 69 reais, o FIFA 19 tem alguns jogos bons aqui ó, o FIFA 19 aqui ó, esse é caro hein, esse é 129 reais 159 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 reais Você joga o jogo ali sem travar R$ 179 Titanfall Deluxe Edition Esse aqui é o tenheiro Todo esse jogo dá para você jogar no Xbox One One, One Olha o... Esse aqui é o GTA... Não é GTA V não R$ 99 R$ Olha o Forge Horizon 2 Eu tenho ele piratão R$ 149 Demo grátis R$ 149 R$ 79 R$ Vamos ver os jogos grátis ali? Tem não? Vamos ver os jogos grátis... Acho que não tem, né? Comprimentos Alguns aqui podem ser grátis, vamos ver Comprar R$ 59 Que jogo que é isso aqui? Que jogo que é isso aqui? Tem jogo de guitarra, mano? Sai fora? Um, dois, dois, dois... Uma boa.. Lang number.... Eu estou채� de ponto, todo caso clothing E aí? Um... Um... Dois... Um... Se... Se... E aí? Um... Destaque a Card Sob Demanda Jogo de Lego, procurar jogos, gênero, que é gênero, luta, aventura, clássico, ação e aventura 207 jogos, ação e aventura, bastante jogos hein Dá uma porrada de jogos aqui meus amigos, olha só 59 reais, esse jogo aqui é bom hein Ele é modo história, não é online Isso aqui é continuação Esse aqui também é um jogo bom também Olha, tem o modo co-op também Esse aqui é o mais novo que saiu, esse aqui ó O gráfico não é tão legal não, mas dá pra brincar Olha os mercenários, mercenários aqui, outro jogo bom É combativo com Xbox só Pra você jogar no Xbox só 89 reais, esse aqui é pra criança Dragon Ball Titanfall, é de Tchon É o online esse aqui, muito bom esse jogo aqui Modo online dele Esse jogo aqui ó Quando lançou ele, eu joguei ele, eu tinha um Xbox 360 na época Eu joguei ele online, muito bom esse jogo aqui Outro jogo bom, esse aqui mano É um jogo de terror É um oi da cara também né Vou comprar e baixar ele no PC Baixo grátis Um joguinho de terror também ó Pra trazer pro canal 34 pila Olha o Castavana 2 Outro jogo top ó 129 raiz Outro jogo top ali ó Coffee Dante Groffit GTA V Deixa eu contar o GTA V Com Gold Caraca mano 36 com Gold 36 reais Com Gold Você compra o GTA V Tá saindo que é barato o game Olha esse aqui é bom ó É um gráfico bom esse jogo aqui Ah vai ter muito jogo bom aqui Se você comprar um jogo, esses jogos Você tem que ter HD Pra caber no sistema Olha o que eu tô jogando é esse aqui ó Ah esse aqui se eu não me engano é o... É o novo né Olha o metrô A porrada de jogos A porrada de jogos Nexed 2 Batman Nossa esse Resident Evil aqui é top Esse aqui eu joguei pra caramba Esse aqui eu joguei pra caramba Esse eu joguei bastante esse Resident Evil aqui online O Max também joguei bastante O Max também joguei bastante Um jogo bom de terror aqui ó Silent Hills Esse também mano Esse jogo é top Demo grátis Esse também mano Esse jogo é top Demo grátis O Resident Evil 4 Xbox 360 dá pra se divertir muito É isso ai meus amigos Foi um teste ai Tentando configurar o O Xbox dá pra captura Trazendo aqui a live no PC Deu certo né Vamos trazer alguns episódios De alguns jogos Do Xbox 360 ai No canal Então valeu ai Quem apareceu na live deixou seu like Até a próxima ai No canal Crawl Mix Drive Game Tamo junto ai Boa noite a todos Até a próxima live Fui